Outro Anderson. Mestre, setor de varejo tende a melhorar com uma possível redução da inflação. Olha, com certeza você tem uma capacidade maior de venda e uma redução na dificuldade, na necessidade, na verdade. Tem redução na necessidade de repasse de preço, de modo que você tende a ter um maior consumo. Não dá para cravar isso diretamente, porque redução de inflação pode vir por uma redução de crescimento. E aí, se você tem um país que está com a inflação reduzindo porque estava muito alta e os controles monetários e fiscais fizeram com que ela reduzisse, mas sem afundar a economia, show de bola, você tem uma melhoria da situação. Se você tem uma economia que está reduzindo a inflação porque a economia como um todo está indo para o buraco, não tem muito como ver a melhora para o varejo ali. Então, a inflação por si só não é quem vai determinar a melhoria ou não melhoria no varejo. É um conjunto de fatores, inflação sendo uma delas e mesmo assim, dependendo do que se vê no que tange na inflação. Então, espero ter sido claro.